E as obras de ampliação e modernização do Porto do Maio devem ficar concluídas ainda neste primeiro semestre. A afirmação é da Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação que se encontra de visita à Ilha do Maio. Eunício Silva diz que as obras estão a correr a bom ritmo e que, se não fosse a pandemia, os trabalhos já estariam concluídos. São as obras mais aguardadas no processo de desenvolvimento do Maio e, para isso, precisam ficar concluídas. E neste final de semana, a Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunício Silva, pôde visitar as obras e a conclusão chegada é que os trabalhos estão na fase final. Desde o início da obra, periodicamente, vimos cá para acompanhar o andamento das obras e, desta feita, já estamos a caminhar para o fim. Quando fala que estamos a ir para o fim, podemos falar de uma data de conclusão, inauguração? Bom, nós, como sabe, não fosse a pandemia, nós já estaríamos a concluir o trabalho. Aliás, o trabalho já estaria concluído, mas, não obstante isso, nós recuperamos bastante e, recentemente, tivemos um micrônio também que impactou um bocado o nosso ritmo, mas, ainda assim, contamos neste semestre concluir o trabalho. Eunício Silva está seguro de que, com a conclusão destas obras, o maio dará um boom no seu processo de desenvolvimento. Visitar o maio torna muito mais fácil porque vamos ter um biome entre duas ilhas em que os barcos que atracam nas rampas Rolon-Rolof podem chegar e atracar, as pessoas da praia podem vir com os seus carros, passar o fim de semana aqui, as mercadorias podem vir em condições muito melhores para os comerciantes da ilha. Portanto, a ilha vai ganhar bastante, muito, digo. E os investimentos também vão aparecer muito mais porque as condições do Porto eram um dos constrangimentos que emparrava os investimentos. E, neste caso, com o Porto pronto, a situação é completamente diferente. Esteve também na visita um dos principais financiadores destas obras. A embaixadora da União Europeia diz ficar impressionada pela forma como está o andamento dos trabalhos. Carla Grijó destacou ainda a preocupação que está sendo levada em conta em relação ao meio ambiente. Estou muito satisfeita pela primeira visita ser esta visita ao Porto, às obras do Porto. E o objetivo desta minha visita era, sobretudo, ver o estado de avanço das obras, que estão, de facto, já muito avançadas. É possível já visualizar o resultado final. Fiquei muito bem impressionada com esta visita, nomeadamente, pelo cuidado que aqui está a ser posto em relação ao impacto ambiental da obra. e também pelo facto de me parecer esta uma obra transformadora para a ilha. Eu penso que a Ilha do Maio não vai ser a mesma depois deste Porto estar a funcionar. A equipa da União Europeia e do Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, esteve ainda a visitar o Centro Interpretativo das Salinas do Porto Inglês, que também mereceu o financiamento da União Europeia.